Essa paciente de 49 anos de hoje cansou de ter efeito sanfone, de ficar com uma pochete no abdômen e perder a cintura. Ela cansou de colocar a mama no sutiã e ela se dobrar e não conseguir, mesmo com o sutiã, ter um resultado bonito. E hoje nós vamos mudar completamente isso. Ela vai ser submetida a mama e makeover, a cirurgia, para as mamães que modifica completamente o corpo delas. Esse abdômen sem cintura ou com essa sobra de pele vai ser substituído por um abdômen definido. Vamos tirar todo esse excesso, vamos aumentar a musculatura, tirando a gordura de fora e colocando ela dentro do músculo para ficar firme, para ficar com uma definição verdadeira. Além disso, vamos fazer uma aplicatura que é um fechamento da musculatura do abdômen que abriu depois da gestação, para poder voltar a ter uma cintura bem fininha. Na mama dela, nós vamos usar prótese, mas não só isso, vamos usar uma mínima cicatriz em L. Não vai ter aquela cicatriz grande indo para o decote. E vamos sustentar tudo isso com uma técnica de sutiã interna. É uma técnica que faz uma fixação muito grande da mama, para que ela tenha esse resultado com o decote bem marcado, bem próximo, por muito mais tempo. Compensa a transformação aqui.